O que é isso? Estamos aqui colaborando com o Mutirão da Limpeza Um evento super bacana e organizado pelo nosso amigo Mr. Bean Webster Mello, carinhosamente Mr. Bean Aqui vai ser o nosso ponto de apoio O caminhão aí é ofertado pelo Leo Leite Que já está aqui para recolher os lixos que forem tirados da natureza E vamos que vamos! E aí Webster, qual é a missão de hoje? É cara, hoje a gente está aí para tentar limpar boa parte dos arredores do Caledônia Do Vale da Siriema Ali para o lado do Chapéu da Bruxa Estamos com a ajuda da galera aí Então a equipe maior foi para o lado do Chapéu Que é em torno mais de 15 quilômetros de extensão E onde tem muito lixo mesmo Muito resto de imóvel Muita televisão jogada nas encostas da Nascente Então aqui a gente vai fazer um trabalho de cata-a-cata aqui no Caledônia Vai descendo Chegando no sítio do Ademir A gente vai se separar Vai uma parte para o Chapéu E uma parte a gente vai descer para o Cascatinha Mais um mutirão aí Aqui Isso aqui foi 5 minutinhos 5 minutinhos só 5 minutinhos Tudo jogado aqui na costa do Caledônia Na época da chuva você vai levar para as águas Vai bater na adutora Infelizmente vai fazer mal a vocês mesmos aí embaixo Que vem curtir a montanha São lixo que é pesado Mas eu sempre digo É mais leve levar Botar uma sacolinha na sua mochila vazia E levar seu lixo de volta Do que trazer Não custa nada Se todo mundo quer fazer assim Todas as montanhas de Friburgo vão ficar limpinhas O recado que você deixou para a galera Cara, isso é perigoso Isso aqui aquece Isso aqui é fogo nas nossas matas A gente tem que prestar muita atenção com isso Latinha, plástico, tudo Então essa iniciativa é muito importante A cada 3 meses a gente está fazendo E ter o apoio também das autoridades Para poder ajudar e fiscalizar Sem fiscalização o pessoal vem e faz isso Ainda bem que tem a galera boa aqui para ajudar E vamos que vamos Essa imagem que você está vendo aí Do Eric com um pedaço de pau pegando uma sacola de lixo em cima de uma árvore Isso aí não foi nem pessoas que deixaram Foi pessoas que lançaram na árvore O que é pior ainda Tem que se conscientizar aí galera Isso aí é nosso De maldade, de sacanagem Jogaram em cima da árvore Ajudar a natureza Se cada um fizesse a sua parte Seria bem legal Mas infelizmente a gente tem que estar aí fazendo esse trabalho Porque se cada um fizesse o seu papel A gente não estaria aí Aí ó Faltamos a placa lá embaixo Olha aí ó É uma placa aí que de orientação né De orientação para preservar a natureza né cara Conseguiram jogar a placa lá embaixo E aí Júlio, o que você encontrou aí cara? Cara, a gente encontra vidro, a gente encontra de tudo Entendeu? É pizza, papel de hambúrguer A galera vem fazer seu lanche aqui à noite Às vezes olhar o visual Mas não tem a consciência de levar a garrafa embora Não só à noite né Durante o dia também Então pô, é de suma importância Um vidro desse aqui ó Dependendo do ângulo do sol Bota fogo numa montanha Um prejuízo irreparável Então pô galera Vamos ter consciência cara Um lugar lindo desse aqui Vir pra montanha e não levar o lixo de volta Pô, é no mínimo uma falta de educação terrível Pô galera Vou ter mais consciência ambiental aí ó Tudo quanto é tipo de lixo é jogado Então rapaziada O negócio não é só carregar o lixo não A gente entra nesse buraco aí Meio de mato aí O mole é perigoso Beijo peçonheta, aranha, cobra Não é só É a conscientização E o cuidado com quem colhe também Com quem tá recolhendo o lixo Então vamos Vamos colaborar aí Cada coisa que encontra meu irmão Não é sacanagem não E que aqui ia ter coisa Parece uns imbecis O absorvente aí Caixa de leite de 1980 Alguma coisa Olha só galera Eu falo aí A água desce daqui Vocês vão beber isso aí Não custa nada Não custa nada levar seu lixo de volta Que falta de consciência ambiental minha gente Pô, vou ajudar vocês mesmos Imagina Vocês mesmos vão beber Essa água abastece aqui ó Côrigo Cascatinha Olaria Vaz Grande Varechão Rondon Greja do Céu E grande parte do Olaria Então pessoal Eles deixaram É A equipe Ali quase No pico ali Da guarda Do Caledonia E tá descendo aí Recolhendo Os lixos deixados aí Pelos porcos da nossa cidade Parabéns aí O movimento dessa galera O Mr. Bean Que organizou essa reunião A Uvalmir Que tá sempre envolvido aí Com a natureza Qual gás Olha só Desperdício de dinheiro também Sem consciência nenhuma Olha só O Mr. Bean Uma dúvida Essa água colabora também Com a dengue Ou Com certeza Ela vai colaborar com a dengue Mosquito vem Vai se procriar ali Vão colocar seus ovos aí Ali E vai propagar Cada vez mais Mosquito da dengue Aí é isso Uma epidemia E uma pandemia É dengue E agora o coronavírus Não dá né Não custa nada né Vão ajudar aí galera Vão ajudar Vão ajudar Leva seu lixo de volta Não canso de falar isso Temos aí ó Garrafas de bebida A galera não tem consciência De levar o lixo de volta Bebe Joga pelo meio do caminho É um trabalho de formiguinha E também Pra conscientizar o pessoal Leve seu lixo de volta Uma garrafa dessa na montanha Simplesmente pode causar Um desastre ambiental Mais lixo aqui ó Você senhorito Que quer fazer seu xixizinho Na montanha Vamos ser prudente Né O papelzinho Que você se secou Que fechou Por favor Vamos jogar ele no lixinho Porque isso aqui Enfeia a natureza Né gente boa É isso aí Show Fica na paz aí Bom Como todos nós sabemos O Caledônia é um ponto turístico Infelizmente O poder público Também é um pouco omisso Com relação aos buracos Na estrada É Eu estou trabalhando aqui Há cerca de um ano E meio mais ou menos E até hoje Eu não vi uma ação Sequer da prefeitura Vir fazer um tapa-buraco Uma correção de canaleta de água Alguma coisa Então fica aqui um apelo Também para as autoridades Que tomem conta Eu acho que do maior ponto turístico Hoje de Friburgo Em visitação Até mais do que O Parque de Três Picos Porque é um lugar Que é mais conhecido Pelo seu acesso É a estrada E a estrada se encontrar Nesse estado Que a gente observa Fica essa dica aí Valeu Essa cachoeirinha aqui Ó A cachoeirinha que por Vem direto lá de cima Do Caledônia Né É uma água pura Que é para a gente beber Para a galera que está subindo Fazer a caminhada Para poder beber E esse lixo Que a galera está jogando Lá em cima Lá no gramado Nas encostas Esse lixo Ele está vindo para cá Ele está vindo para essas águas As águas que você Eu Todo mundo está bebendo Então a gente que está vindo aqui A gente leva Leva O seu lixo embora Não joga o seu lixo Nas encostas Porque vai prejudicar Nossa água Esses caras Pegar uma aguinha Acabamos agora de achar um óculos de 1900 e Guaraná enrolha Está um pouquinho embaçado Mas a gente vai dar um brilho nele agora E aí O que faz isso aqui É um banheiro O pessoal vem para a montanha Vem aqui fazer suas necessidades Aí larga papel para aqui Lá para o prato Além Pode pegar um carrapato Uma cobra morde Mordeiro Mordeiro Obrigado Obrigado Vai E aí 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 Essa barreira aqui caiu em 2011, então foi feita uma contenção naquela tragédia, como aquela contenção lá de cima. E o que eu sempre pleitio ao poder público é a limpeza das canaletas de água, por quê? A água está descendo por caminhos errados e ocasiona que ela vem passar onde não deveria. E como já houve um deslizamento, a parte da frente aqui, se continuar tendo o caminho da água errado, com certeza acontecerão mais deslizamentos. Então, fica aí um apelo, né? Trazendo com ele aqui, ó. Mais uma parte da missão concluída aí pra essa galera que tá apoiando aí o mutirão. É, ó, granito. Quer fazer uma cozinha, tem granito aqui, ó. Granito, cara. Granito no alto da montanha. Rapaz, o cara vem jogar em túnel aqui em cima, mas não aluga a caçamba pra jogar um túnel, né? Aí, galerinha. Ganhamos um kit de fruta do nosso amigo Cezinha, da JC ali, do Norte Frutos, no Cônigo. Pedir agradecimento a ele aí, que doou as frutas e a gente separou em 20 kits, né? Foram 20 kits de fruta com uma banana, uma maçã, tá vendo? Uma manga, tá? E obrigado aí, tá? Gratidão aí. Valeu. Nosso amigo Russão, lá da padaria Encanto da Montanha, nos doou o pão aí, ó. Mortadela pra galera, ó. Pãozinho fresquinho. Não é de ontem não, hein, galera? Ó. Pão fresquinho, tá? Gratidão aí a essa rapaziada. Valeu, obrigado, minha amiga. Vou pegar aquela parada lá, ó. Televisão lá embaixo, ó. Cadê aí, Bruno? O que você tem a declarar, Léo? Porra, meu camarada. Lamentável. Muito triste se ver isso aí, cara. Absurdo, Léo. É um absurdo, cara. A gente pode jogar uma televisão numa nascente. Olha só. Duas, né? É triste. Eu acredito que não há como explicar a tamanha imbecilidade de um indivíduo que se dispõe a fazer uma cagada dessa. Eu não sei. Precisou de três ou quatro ou cinco homens pra poder tirar uma televisão dessa de tubo, de 29 polegadas, que o imbecil, em vez de deixar na porta de casa, pra vir um morador, uma pessoa que precisa pegar, uma pessoa que for certa televisão, não. Ele prefere jogar na nascente. Entendeu? É isso que eles gostam de fazer. Então, vamos agradecer aí a galera do deck, 240, que disponibilizou a doblou pra gente. A galera do SEF, a galera do Guardiões da Montanha, que esteve presente aí com o Valmir, Igor, Bruno Romário. Valeu. E qual é a missão desse lixo agora aí pra finalizar o Epster? Então, esse lixo aqui agora ele vai ser separado pela galera do SEF, né? Eles vão fazer a separação aqui. Já fizeram boa parte do plástico, né? Dos cobres. Beleza, galera? Parabéns pela iniciativa. Valeu, obrigado. Até a próxima. Até. Galera, vamos lá. O que é isso? Ué, o que é isso? Eu sou a caipora, a galinhola do mato. Eu vim agradecer a você. Eu vim do reino da natureza pra te agradecer por toda a bondade que você está fazendo com os animais, com a fauna, com a flora, com a mata, protegendo as nossas nascentes, tirando o lixo. Isso é uma coisa muito linda. Então, eu sou a protetora da natureza. Então, sempre quando alguém entra pra fazer maldade, eu deixo a pessoa perturbada, eu faço a pessoa se perder, eu faço a pessoa se cair de bunda num toco de madeira. E você nunca vai acontecer isso com você, nem com ninguém que está aqui. Porque vocês são pessoas amáveis, gentis. Ai, que bom. Obrigado. Deus está muito feliz com a atitude que vocês estão tendo. Como é que é o nome da senhora? Caipora, galinhola do mato. Caipora, galinhola do mato. Tá bom. Tchau pra todos. Ai, meu Deus.